Oi, eu sou a Aline da Worldpackers e vou te contar nesse vídeo como é viajar o mundo enquanto trabalha pela internet. Eu tô aqui bem em plena Ibatuba, no litoral de São Paulo, e trouxe comigo meu material de trabalho, já que eu posso fazer o meu trampo totalmente pela internet. Como a gente te mostrou nesse vídeo aqui, existem várias formas de ganhar dinheiro viajando, e o nomadismo digital é uma delas. Vou te responder as cinco maiores dúvidas sobre o assunto, te mostrando como é essa nomad digital, quais as opções de trabalho você tem, inclusive com uma lista de profissões pra você trabalhar online. E vou te contar também como é a rotina de um nomad digital, como conciliar viagem e trabalho, e como iniciar a sua vida no nomadismo digital. Hoje eu sou youtuber da Worldpackers e o meu trabalho é feito totalmente online. Por isso eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, como aqui em Ibatuba. Mas o que é nomadismo digital? Nomad digital é a pessoa que trabalha remotamente através da internet e sem moradia fixa. Por isso é possível conciliar trabalho e viagem como eu tô fazendo aqui agora. O nomadismo digital não é uma profissão, mas é um modelo de trabalho. E o nomad digital pode ser empreendedor, pode ser freelancer, pode ser autônomo e pode ser até CLT. Olha só que massa! Mas quais trabalhos você pode desenvolver pra ser um nomad digital? Existem vários trabalhos que se encaixam no nomadismo digital e alguns deles são. Programação, que é trabalhar com o desenvolvimento de sites e blogs. Conteúdo digital, que é escrever textos pra meios digitais. Videomaking, que é criar e editar vídeos. Webdesign, que é a criação de layouts e materiais visuais pra meios digitais. Design gráfico, que é a criação de materiais gráficos pra impressão. Ilustração, que é a criação de identidades visuais, figuras ilustrativas. Fotografia, que é fotografar e editar fotos. Tem também social mídia, que é gerenciar contas nas redes sociais. Tem tradução e legendagem, que é traduzir textos ou filmes pra outro idioma. Professor oferecendo aulas de várias coisas pela internet, como yoga, artesanato, idiomas. Empreendedor online, que é administrar sozinho qualquer coisa pela internet. Pode ser um e-commerce, pode ser vender produtos digitais, ter um blog, site e trabalhar com afiliação e anúncios. Ser youtuber, ser influencer, também ser consultor online. Tem também trabalho remoto, que é ser CLT ou PJ fixo. E o seu trabalho ser realizado totalmente online, como BI, marketing, atendimento ao cliente, entre tantas outras opções que existem no mercado. Eu sou publicitária por formação e desde 2011 eu trabalho através da internet. Mas foi só em 2017 que eu iniciei a minha vida como nômade digital. Quando eu era freelancer fixa de uma agência de viagem e escrevia conteúdo pro blog deles. Hoje eu sou youtuber da Worldpackers e o meu trabalho pode ser feito totalmente através da internet. Por isso eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, como aqui em Ubatuba. Além disso, eu tenho meu próprio blog de viagem e com ele ganho uma graninha extra através de programas de afiliados. E como é a rotina de um nômade digital? Bom, a rotina vai depender do tipo de atividade e regime de trabalho. Uns vão exigir presença online por horas, outros vão ser mais esporádicos, outros vão ter horários flexíveis. Quando eu era freelancer de conteúdo, eu fazia meu próprio horário. Não tinha final de semana, não tinha férias, não tinha feriado, não tinha nem dia nem noite. Eu trabalhava quando me sentia produtiva porque eu só precisava entregar. Hoje eu trabalho full time, de segunda a sexta, mas com horário flexível dentro do que é considerado comercial. Tenho férias, feriado e trabalho com uma equipe, por isso não dá pra cada um trabalhar quando quer. Mas parte do meu trabalho eu faço offline, então super rola trocar o horário de vez em quando ou gravar num final de semana e tirar um dia livre durante a semana, como eu tô fazendo aqui agora no Hostel Bamboo Groove aqui em Ubatuba. Mesmo sendo uma colaboradora fixa, eu tenho liberdade, autonomia e independência no meu trabalho. Então, se você faz tradução, vai trabalhar quando pintar um trampo. Se você é professor particular, vai dar aula quando a tua agenda for compatível com a do aluno. Se você é atendente, você vai precisar ficar online seis horas por dia. Então, a rotina do Nômade Digital vai depender muito da atividade que você for escolher fazer. Mas, de qualquer forma, é preciso ter responsabilidade pra realizar o trabalho. Disciplina e compromisso em dobro, já que é você quem vai administrar o seu tempo e a entrega. E dá mesmo pra conciliar a viagem e trabalho? Com consciência, tudo dá certo. Esse compromisso que eu falei antes, ele é muito importante pra você ter sucesso na vida de Nômade Digital. Vai dar vontade de fazer nada na praia, mas vale a pena acumular trabalho e colocar em risco a liberdade geográfica que você conquistou? O Nomadismo Digital é a desconstrução das relações de trabalho, mas é também desconstruir as relações com as viagens. É ver a viagem como um modo de viver, não só como férias, como lazer. Quando você tem essa consciência, fica muito mais fácil conciliar trabalho e viagem. Você aceita estar trabalhando ao invés de estar na praia numa segunda-feira à tarde. Porque sabe que em cinco minutos você tá lá pra ver o pôr do sol. Isso não seria possível se você estivesse trabalhando no escritório, certo? Viajar e trabalhar é qualidade de vida justamente porque você trabalha exatamente num lugar onde gostaria de passar as férias. Mas ao invés de passar 15 dias, você vive naquele destino por um, dois, três meses. E acaba conhecendo muito mais profundamente a cultura local, a rotina das pessoas dali. É muito mais que turismo, é vivência. Aqui em Ubatuba, eu tô voluntariando pela World Packers numa ONG pra animais. Então eu tô conciliando trabalho, viagem e um projeto social. Tô me aprofundando numa rotina que eu não conhecia. Isso não seria possível se eu não fosse Nomad Digital. E como fazer pra se tornar Nomad Digital? Você gostou da ideia, né? Então eu vou te mostrar o que você precisa pra levar uma vida de nomadismo trabalhando online. Primeiro você precisa identificar as tuas oportunidades dentro da própria vivência profissional que você tem hoje. Caso dê pra encaixar, é só ir fazendo uns testes. Você pode passar uma semana numa cidade que você gostaria de conhecer e ver como se sente. Agora, caso não dê pra fazer esse encaixe, é preciso assumir uma mudança de carreira. E às vezes isso significa começar de novo. Às vezes significa trabalhar mais, ganhar menos. Mas se você sonha em ser Nomad Digital, vai valer muito a pena. Na World Packers Academy tem um curso do Felipe Bernardes mostrando como é essa transição de carreira. Ele conta como foi pra ele dar dicas de como se preparar emocional e financeiramente pra essa transição. Vale muito a pena esse curso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Dentre as profissões que eu citei, qual te atrai mais? Você vai precisar analisar bem, estudar a rotina de trabalho e ver qual se encaixa mais em quem você é, que é mais compatível com as habilidades e talentos que você tem. Daí você vai estudar pra desenvolver as habilidades que essa profissão pede. É importante também estudar o mercado e ir se informando sobre modos de realizar esse trabalho de maneira remota. Pra algumas dessas profissões, você vai encontrar cursos na World Packers Academy, como de videomake com o Richard do Vida de Mochila. Tem também curso ensinando sobre SEO pra YouTube com o Marcos do Vazaonde. Tem também sobre Instagram com a Mari do Vida Mochileira. São diversos cursos de diversas áreas pra você começar nesse projeto lindo que é ser Nomad Digital. E o massa é que esses cursos são ministrados por uma galera que vive na pele o que tá falando, sabe? São pessoas reais como você, compartilhando o que sabe, abrindo jogo, contando momentos pessoais da própria vida, pra te inspirar e te mostrar que é super possível viver viajando e trabalhando pela internet. Eu vou deixar o link pra esses cursos também na descrição do vídeo pra você conhecer e ver se algum te interessa. Eu tenho certeza que sim. Bom, eu consegui te responder essas perguntas sobre nomadismo digital? Se você ficou com alguma dúvida, já sabe, manda aí nos comentários que eu te respondo. Solta a mão no like pra eu saber que você gostou. Dá essa força pra Nomad Digital aqui, vai. E se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Toda semana a gente tem subido coisa nova e eu tenho certeza que você vai gostar. Agora eu vou curtir uma praia. Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto